Os valyrianos utilizaram magia de sangue para criar os dragões, mas mestres afirmam ter provas da existência de dragões em Westeros mesmo antes de Valyria se tornar uma potência. Ossos de dragão também foram encontrados tão ao norte quanto em Iben e tão ao sul quanto as florestas de Sotoros, lugar onde não temos conhecimento de que os montadores de dragão valyrianos sequer já pisaram antes. Então, de onde que vieram esses outros dragões? É isso que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Fala, galera, como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo para a gente desvendar Valyria. Eu já postei aqui no canal um vídeo falando da origem dos dragões valyrianos e eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para vocês conferirem caso vocês não tenham assistido, porque esse vídeo é uma continuação direta daquele. Então eu peço para vocês se inscreverem no canal se você não está inscrito e ativar o sino de notificação também, porque eu pretendo postar ainda mais pelo menos uns três vídeos desvendando Valyria, né, e tentando entender todos os mistérios desse Império. Quanto mais nos afastamos do presente, mais nebulosas ficam as informações. No vídeo passado, nós falamos da origem dos dragões valyrianos, mas temos muita pesquisa e referência dos próprios personagens desse universo em relação a isso. Eu ouso dizer que a ascensão e a criação dos dragões valyrianos é uma coisa que está muito bem documentada se você souber ler. Mas quando nós falamos do período antes de Valyria, nós estamos falando de mais de 8 mil anos no passado, então as informações ficam cada vez mais nebulosas. Então, diferente do vídeo anterior, onde nós tivemos, inclusive, a ajuda da série House of the Dragon e conseguimos construir um raciocínio muito lógico, nesse vídeo as coisas vão ficar mais na base dos indícios, porque não tem uma prova cabal de nada, como temos provas cabais da origem dos dragões valyrianos. Mas, ainda assim, nós vamos fazer de tudo para documentar aqui as histórias desses dragões que parecem não ter ligação com Valyria. Como já mencionamos no vídeo anterior, em Achai, as lendas dizem que os dragões vieram dessa Terra da Sombra, um lugar onde nós não temos muito conhecimento. As lendas dizem também que os Achai foram as primeiras pessoas a domarem os dragões e eles passaram esse conhecimento para os valyrianos. E descartamos essa hipótese porque não faria muito sentido um povo domar essas feras e passar esse conhecimento para frente. Chegamos à conclusão que os dragões valyrianos foram criados pelos magos de sangue de Valyria, utilizando serpes e worms de fogo junto com magia de sangue. Entretanto, há indícios de que sim, existiam dragões em Achai. O livro O Mundo de Gelo e Fogo, esse livro aqui, descreve Achai como o fim do mundo ou como o fim do mundo conhecido. Nem os habitantes de Achai sabem a sua origem. Eles apenas dizem que a cidade sempre existiu desde quando o mundo foi criado e a cidade continuará existindo até que o mundo acabe. Achai fica no extremo leste do mapa e no extremo sul. É uma cidade construída toda de pedras negras, pedras escuras. E é dito que a cidade também é uma cidade muito escura, por isso que ela se chama Achai das Sombras. As noites são muito escuras lá, mas até o dia mais brilhante de verão em Achai é cinzento e misterioso. E tudo que conhecemos de Achai é basicamente o porto de Achai, que é onde os marinheiros passam, porque ninguém se atreve a se embrenhar muito além dessa cidade, rumo às terras da sombra, de fato. Ah, e não há animais em Achai. Quando chega cavalos ou qualquer outro tipo de animais ali, esses animais morrem misteriosamente. E o septão Barth, que a gente já falou dele, a gente já sabe que ele está sempre certo, diz que isso tem a ver com os mistérios superiores dessa terra. Achai é uma cidade rica em feitiçaria, onde bruxos, alquimistas, cantores da lua, sacerdotes vermelhos, alquimistas negros, necromantes, aeromantes, piromantes, magos de sangue e adoradores das mais diversas divindades são bem-vindas. Nada é proibido em Achai, e todos são permitidos a praticar os seus ritos mais obscenos e fornicar com demônios, se assim for o seu desejo. Os mais sinistros dos feiticeiros de Achai são os ombromantes, onde as suas máscaras escondem os seus rostos de deuses e de homens, e só eles têm coragem de passar pela cidade de Achai, passar pela murária de Achai rumo ao coração da escuridão. Quanto mais a pessoa se afasta de Achai, se embrenhando na escuridão, mais bizarras criaturas ela encontra, e o Mundo de Gelo e Fogo diz que nestas cavernas, demônios, dragões e coisas piores fazem os seus covis. Mas até mesmo esses ombromantes não têm coragem de continuar seguindo até Ishigai, a cidade cadáver que fica no centro da Terra das Sombras. Mas peraí, então tem dragões em Achai? Tudo indica que sim, tá? Inclusive, no terceiro capítulo de ponto de vista do Bran, no primeiro livro de Game of Thrones, o Bran tem uma visão em comum. Contextualizando, o Bran já foi empurrado de cima da torre e ele atualmente está em coma. Ned Stark já partiu do Interfell com sua família, com Arya e com a Sansa rumo a Porto Real, e nessa altura é o momento onde Lady, a cadela da Sansa, recebe a sua sentença de morte. Nesse momento, o Bran está em coma e ele está tendo um sonho. Nesse sonho, ele está caindo e ele está caindo, e uma voz na escuridão diz para o Bran voar, só que o Bran não sabe voar, então ele continua a cair. Até que ele voa, ele consegue voar e ele ergue a cabeça, e quando ele ergue a cabeça, ele consegue enxergar tudo. Acompanhem comigo essa passagem. Conseguia ver todo o reino e toda a gente que nele havia. Viu o Interfell como as águias o viam, as grandes torres que pareciam baixas e atarracadas vistas de cima, as muralhas do castelo transformadas em simples linhas traçadas na terra. Olhou para leste e viu uma galé que se apressava através das águas da dentada. Viu sua mãe sentada, só, numa cabine, olhando para uma faca manchada de sangue pousada sobre a mesa à sua frente, enquanto os remadores puxavam pelos remos e Sor Rodrik se dobrava sobre uma amurada, tremendo com convulsões. Olhou para o sul e viu a grande corrente azul esverdeada do tridente. Viu o pai suplicar ao rei com dor gravada no rosto. Viu Sansa chorar até adormecer à noite e Arya guardaram seus segredos bem fundo no coração. Ergueu os olhos e viu com clareza para lá do mar estreito. Viu as cidades livres, o mar verde Dothraki, e mais além até Vaz Dothraki, no sopé de sua montanha, até as terras fabulosas do mar de Jade, até a Shai da Sombra, onde se agitam dragões ao nascer do sol. Finalmente olhou para o norte. Viu a muralha brilhar como cristal azul e o irmão bastardo John dormir sozinho numa cama fria, com pele ficando branca e dura à medida que a memória de todo o calor ia escapando dele. E olhou para lá da muralha. Olhou para norte e para norte e para norte, para a cortina de luz no fim do mundo, e então para lá dessa cortina. Olhou para as profundezas do coração do inverno e então gritou, com medo, e o calor das lágrimas queimou-lhe o rosto. Agora você sabe, sussurrou o corvo ao pousar no seu ombro. Agora você sabe porque deve viver. Por quê? Disse Bran, sem compreender, e caindo, caindo. Porque o inverno está para chegar. Bran, em seu sonho, ele viu tudo o que estava acontecendo. Ele enxergou tudo. Ele viu o presente, ele viu o Sansa chorando pela sua cadela, ele viu sua mãe segurando a adaga que tinha tentado contra a sua vida e ele viu os caminhantes brancos. Bran também viu a Shai e os dragões se agitando ao nascer do sol. Tudo o que Bran viu estava acontecendo, então a gente pode concluir que sim, deviam haver dragões para lá de Shai nas Terras da Sombra. A gente já concordou no vídeo anterior que o Septon Barth está sempre certo, correto? A gente já concordou que o que ele disse é verdade e que os dragões foram criados com engenharia genética e magia de sangue pelos magos de sangue de Valyria. Se você perdeu o meu vídeo anterior, eu peço para você conferir, por favor, o vídeo vai estar na descrição. Pois bem, eu disse a vocês também que geralmente quando o trabalho do Septon Barth é citado, vem em sequência uma afirmação de um mestre tentando desmentir tudo o que ele estava falando, dizendo que o Septon Barth é mais um feiticeiro do que um estudioso e tudo mais. E no capítulo de Sotoros, no livro O Mundo de Gelo e Fogo, tem uma afirmação do mestre Vanion que afirma ter provas de que haviam dragões em Oestros mesmo antes de Valyria se tornar uma potência. O mestre Vanion afirmou isso no seu trabalho contra o não natural, trabalho esse que ele fez para desmentir o trabalho do Septon Barth, né? Dragões, Worms e Serp, história antinatural. Ele afirma que tem provas de que dragões estavam em Oestros há muito tempo atrás, nos dias mais distantes. Mas que provas são essas, Matheus? O livro não detalha. Os valerianos também tinham uma arquitetura bem característica deles, porque eles utilizavam fogo de dragão para fundir pedras. Um material incrivelmente duro que não deixa vestígios de juntas ou costuras. É o ápice da arquitetura. E O Mundo de Gelo e Fogo, de novo, esse mesmo livro, ele dá evidências de dois lugares, dois exemplos, que sugerem que uma civilização muito mais antiga desenvolveu essa técnica pela primeira vez. Primeiro, em It, no extremo leste de Essos e ao norte das Terras da Sombra e de Achai, há essa cidadela gigantesca conhecida como os Cinco Fortes. Não se sabe exatamente quando eles foram construídos, mas sabe-se que eles são muito antigos, extremamente antigos, e datam de antes da ascensão de Valyria. E aí, certos mestres e estudiosos desse universo sugerem que os valerianos poderiam estar envolvidos na construção dessa cidadela, por conta da arquitetura, pois as grandes muralhas de pedras dos Cinco Fortes são também uma placa única de pedra fundida, que lembra muito as cidades valerianas. Só que isso é muito improvável, justamente pelo Cinco Fortes serem de antes da ascensão de Valyria, e também não há nenhuma evidência nesse universo que sugere que os montadores de dragão valerianos tenham ido tão a leste assim. A outra evidência está em Vila Velha, cidade que é o símbolo de poder da família Hightower. A sede da família Hightower fica em Torralta, que é uma fortaleza ali em Vila Velha. E os plebeus ali dessa cidade dizem que Torralta simplesmente apareceu lá um dia, ninguém sabe direito como que foi construído. A maioria dos mestres aceita a hipótese de que Torralta é uma construção valeriana, porque a sua arquitetura, de novo, é toda feita de pedra fundida, sem vestígio de junta ou argamassa. Ora, os senhores de dragão de Valyria tinham essa habilidade de transformar pedra em líquido e depois remodelar essas pedras como eles bem queriam, transformando em um material muito mais duro do que ferro ou granito. Só que há os que sugerem que essa construção não é valeriana, porque mesmo que a construção seja feita de pedra negra fundida, como a dos valerianos, a arquitetura se difere muito da arquitetura valeriana por ser uma arquitetura simples e uma arquitetura sem adorno, diferente do que os valerianos faziam nas suas cidades. Então, há indícios de que dragões foram utilizados na construção da fortaleza Hightower, mas, ao mesmo tempo, há indícios de que esses dragões não são os dragões valerianos. Sem falar nos ossos de dragão que foram encontrados ao norte em Iben e ao sul em Sotoros. O próprio George R. R. Martin, o criador desse universo, já respondeu um fã dizendo que existiam dragões no mundo todo uma vez. Então, acho que isso é verdade, sim, e acho que essas respostas não são mutuamente exclusivas. Eu acho que sim, podem ter existido dragões antes de valeria, e eu acho que sim, os valerianos podem ter criado os seus dragões utilizando de engenharia genética e de magia de sangue para criar esses híbridos de serpes e de worms de fogo. A diferença é que os dragões valerianos não são naturais, foram dragões criados por eles, e esses dragões de antes de valeria são dragões selvagens, são apenas duas espécies de dragões diferentes. Dragões valerianos são antinaturais, são quimeras criados com magia. Esses dragões pré-valíria podem ser os dragões que foram os dragões naturais do mundo, sabe? Animais que estavam aí e que existiram, e que acabaram entrando em extinção, e isso acabou dando a ideia aos valerianos de recriá-los. E se há diversas espécies de réptil aqui no nosso mundo, por que não pode haver mais de uma espécie de dragão? E como eu disse no começo do vídeo, nessa altura, as coisas acabam ficando menos certas e se tornam cada vez mais nebulosas. Mas há também indícios nesse universo de outras espécies de dragões, além dos dragões valerianos e esses dragões de Asshai. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria muito de pedir para você deixar o seu like aí embaixo, porque quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo. Então, para garantir, deixa o like, por favor. Os Nascidos no Ferro possuem uma lenda dizendo que, na Era dos Heróis, eles eram governados por um rei que ficou conhecido como o Rei Cinzento. E essa Era dos Heróis é um período muito, 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 muito antigo do mundo conhecido, né? É um período que data de antes da longa noite. É dito que a maior façanha do Rei Cinzento foi matar Naga, o maior dragão marinho existente, uma besta tão colossal que se alimentava de leviatãs e lulas gigantes e afogava ilhas inteiras com a sua ira. O Rei Cinzento teve, teoricamente, a ajuda do Deus Afogado para matar esse dragão marinho, e ele utilizou os ossos de Naga para construir um salão, para construir o seu trono, de onde ele governou as Ilhas de Ferro por mil anos. É uma lenda dos Nascidos do Ferro, mas, de fato, ossos gigantescos de uma criatura marinha gigantesca está, de fato, lá nas Ilhas de Ferro. Agora, se esses ossos são ossos, de fato, de Naga, um dragão marinho, isso é uma coisa que os mestres não entraram em consenso. Inclusive, não é consenso entre os mestres nem a existência desses dragões marinhos. Há quem diga que eles nunca existiram, porque esses dragões marinhos não são vistos há milhares de anos. Só que isso, para a gente, não prova muita coisa, né? A gente assistiu o Game of Thrones, os caminhantes brancos não eram vistos há milhares de anos, o que fez muita gente sequer duvidar da sua existência, mas a gente acabou vendo que eles eram bem reais, sim. No capítulo 19 de O Feixinho dos Corvos, é dito também que o salão do Rei Cinzento foi aquecido pelo fogo da vida de Naga e que o Deus da Tempestade afogou o fogo de Naga após a morte do Rei Cinzento. Por essas passagens, não dá para a gente ter certeza se Naga também soltava fogo pelas ventas, mas parece que há alguma ligação entre esse animal, esse dragão marinho, e o elemento fogo. O curioso é que, em Pedra do Dragão, uma das torres do castelo é chamada de Torre do Dragão Marinho. Inclusive, no livro Fogo e Sangue, é descrito que Rhaenyra dá luz à sua filha Nath Morta, Visenya, na Torre do Dragão Marinho. Durante o governo de Aenys Targaryen, filho de Aegon, o Conquistador, a rainha viúva Visenya Targaryen estabeleceu a sua morada em Pedra do Dragão na Torre do Dragão Marinho. Há, no norte também, uma península ali, a noroeste de Winterfell, que é chamada de Ponta do Dragão Marinho. O livro O Mundo de Gelo e Fogo cita arquivos da Patrulha da Noite que detalha uma batalha que aconteceu pela Ponta do Dragão Marinho. Nessa batalha, o rei Stark estava lutando contra um rei Warg e esse rei Warg estava tendo ajuda dos filhos da floresta. E isso aconteceu depois da Longa Noite. É incerto se existiam dragões marinhos vivendo na Ponta do Dragão Marinho, né? Parece que sim, né? A gente não sabe com certeza, mas o que a gente sabe com certeza é que três lugares diferentes têm lendas sobre essa criatura mitológica. Ilhas de Ferro, Norte e Pedra do Dragão, três lugares distintos e distantes, o que parece improvável ser uma lenda que surgiu da Ilha de Ferro e foi passando de boca a boca e foi chegando nesses outros lugares. Faz mais sentido cada um desses lugares ter a sua própria imaginação, ter a sua própria referência em relação a esse animal lendário. Registros diferentes de povos diferentes do mesmo animal marinho. Então, pode ser que isso indique que, de fato, dragões marinhos existam ou existiram. O Mar Tremente é essa parte ao norte de Essos e a leste de Westeros. A real extensão desse oceano imenso, frio e inóspito nunca foi conhecida porque nenhum homem dos Sete Reinos já navegou por ele todo. Entretanto, muitos marinheiros já navegaram no Mar Tremente e entre todas as criaturas bizarras e esquisitas que eles encontraram lá, as piores com certeza foram os dragões de gelo. Dizem que essas bestas colossais, às vezes maiores até, que os dragões valianos são feitos de gelo puro. O gelo é vivo e seus olhos são claros como o cristal azul e suas asas são imensas, translúcidas, que quando eles voam você consegue ver a lua e o céu através delas. Enquanto os dragões valerianos cospem fogo, esses dragões de gelo exalam frio. Um frio tão terrível que pode congelar um homem em meio segundo. O livro O Mundo de Gelo e Fogo afirma que marinheiros de centenas de nações diferentes afirmam já terem visto esses animais ao longo dos séculos. Então parece que há verdade nessas lendas e que esses dragões realmente existem. O problema é que os dragões de gelo teoricamente derretem depois que eles morrem. E por isso não há provas materiais de sua existência. Não há ossos, não há fósseis que indiquem que de fato eles estiveram ali. A única prova é o depoimento dos milhares de marinheiros que já os avistaram. Com tantos relatos de povos diferentes dessas diversas espécies diferentes de dragões, eu acho que a gente pode concluir que os dragões valerianos não são os únicos dragões do mundo. Os valerianos se diferem dos outros por não serem naturais, por terem sido criados com magia de sangue e serem conectados aos humanos através de sacrifício. Só que o mundo conhecido é muito vasto e nem todas as áreas do mundo conhecido foram exploradas ainda. Então podem existir sim dragões em Asshai, podem existir sim dragões marinhos e podem existir sim dragões de gelo, mas nenhuma das existências desses outros animais interfere na existência de dragões valerianos. Podem ser dragões de espécies diferentes ou pode ser que nenhum desses outros dragões já existiu. Como eu comentei com vocês, agora é tudo indícios, a gente não tem uma prova cabal de nada, além de depoimentos, além de indícios que dizem que esses animais estiveram ali. E eu acredito de fato que a existência desses outros animais não contradiz em nada a existência dos dragões valerianos que a gente já chegou à conclusão que foi criado com engenharia genética e magia de sangue. Mas eu quero saber o que vocês acham disso tudo, então por favor coloca aqui nos comentários. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor deixa o like, pelo menos que me ajuda pra caramba, se inscreve no canal se você não está inscrito. Caso você queira apoiar a criação de conteúdo aqui do canal de uma outra forma, aqui embaixo tem o link do LivePix. Eu prometo que a parte 3 desse vídeo da história de Valíria ela vai chegar mais rápido, é que esse vídeo dá muito trabalho pra fazer roteiro, eu ainda estou fazendo a cobertura da série Casa do Dragão, mas no próximo vídeo a gente vai falar da conexão dos Targaryen com a perdição de Valíria, então fiquem ligados aqui no canal. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores, é isso, tchau e até o próximo vídeo.